Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos, vamos falar de Copa Paulista. E para quem não é de São Paulo, claro, eu vou explicar, a Copa Paulista é uma competição que sempre acontece no segundo semestre de cada ano e é disputada por times da primeira, segunda e terceira divisões do Campeonato Paulista. E aí, evidentemente, o campeão tem o direito de escolher ou uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano seguinte, ou se ele já tiver calendário nacional, ele pode escolher, fica com a vaga na Copa do Brasil. O vice-campeão fica com a outra vaga. Claro que por causa da pandemia, este ano nós tivemos poucas adesões, só 17 clubes. Então o que fez a federação? Três grupos com quatro times e um grupo com cinco. Jogam em ida e volta e aí depois os dois primeiros colocados de cada um dos quatro grupos se classificam já para as quartas de final. E aí o primeiro joga com o oitavo, o segundo joga com o sétimo e sempre joga os ida e volta. Até a gente chegar à final, onde o clube vai poder escolher. O ano passado a portuguesa foi campeã, ficou com a vaga na Série D, disputou esse ano e já está eliminada. E o Marília foi o vice e jogou a Copa do Brasil. É assim. Bom, eu quero convidá-lo antes de fazer a análise da rodada, porque terminou o turno, a fazer a sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e para você participar. Participe, opine, dê sua opinião, dê seu like, enfim. Me ajude a fazer a Copa Paulista. Bom, gente, a Copa Paulista terminou a terceira rodada. No grupo que tem cinco equipes, então é a quarta rodada. Certo? Sempre, para nós a terceira rodada, por exemplo, para a federação é a quinta, porque ela conta esses dois jogos desse grupo de cinco, sempre. Você vai ver que agora a próxima rodada na terça-feira é cheia, um só time folga no grupo que tem cinco. Aí esse time com mais algum outro jogo acontece sempre um pouco depois para terminar tudo junto como terminou agora. Tanto que terminamos o turno, o grupo um, o dois e o três, todo mundo jogou três vezes, e o grupo quatro, que tem cinco times, jogou quatro vezes. Só para explicar, no grupo um, se terminasse hoje, agora no turno, o Botafogo tem sete pontos, o Votipuranguense seis. Se classificariam os dois, Comercial e Velo estariam fora. No grupo dois, o 15 de Piracicaba, o único time com 100% de aproveitamento, três jogos, três vitórias, tem nove e o Rio Claro tem quatro. Classificariam os dois, São Bento e Noroeste estariam fora. No grupo três, classificariam os dois São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, o Cachorrão, e o São Bernardo Futebol Clube, o Tigre do Grande ABC. Estariam fora o Primavera e o Santos, que joga com seu time Sub-23, para dar experiência. Aí no grupo quatro, que tem cinco times, se classificariam a Portuguesa, que tem oito, e o Atibaia e o São Caetano tem cinco, nos critérios daria a Atibaia, certo? Então é assim, estariam fora São Caetano, Taubaté e Juventus. Vamos começar então, por grupo por grupo, para a gente falar a situação. Nessa rodada no grupo um, o Botafogo manteve a invencibilidade, depois do empate no Comefogo na rodada passada, foi a Votuporanga, o Votuporanguense tinha sempre sido aproveitamento, tinha ganhado as duas primeiras partidas. E mesmo jogando em casa, em Votuporanga, acabou perdendo para o Botafogo, que está colocando agora o time praticamente titular. Aquele time que foi eliminado da Série C, que vinha disputando, o Argel saiu, agora está o auxiliar permanente, o técnico do Sub-20 e tal, e o time está se engrenando, gol do Rodrigo, lateral direito, bom jogador, que já era titular, fez gols de falta e tal na Série C. Então o Botafogo 1x0, tomou a liderança do Votuporanguense, o Botafogo tem 7 pontos e o Votuporanguense ficou com 6. No outro jogo, o Comercial e Velo seguem sem vencer, hein? Seguem sem vencer. O Comercial empatou a segunda vez consecutiva 0x0, tinha empatado com o Botafogo 0x0 e agora em casa 0x0 com o Velo. Então o que acontece? O Comercial foi a 2 pontos e o Velo foi a 1. Situação complicada, vão ter que começar a ganhar, porque hoje, hoje, faltam só 3 rodadas para terminar o turno. Então, uma rodada já foi. Por quê? Porque o Botafogo tem 7, o Comercial com 2 pontos, precisa ganhar 2 e o Botafogo perder 2 para passar. O Votuporanguense tem 6, você precisa ganhar 1 e ainda torcer por um tropezo depois para você tentar passar. Situação do Comercial com 2 e do Velo, complicada. Vamos lembrar que a próxima rodada é na terça-feira, na semana que vem, 5 de outubro. O Velo enfrenta o Comercial. Certeza que quem perder aí está praticamente eliminado. E aí o Botafogo enfrenta o Votuporanguense. Vamos ver a situação. Botafogo vencendo, praticamente encaminha a classificação. E aí o Velo, mesmo perdendo, não perde a segunda colocação. Se o Velo vencer, ou se o Velo, o Votuporanguense vencer, ele ultrapassa o Botafogo, passa a primeira colocação e o Botafogo não perde a segunda. Então esse jogo, para efeito de mudança na tabela, mais o Velo e Comercial, é praticamente decisivo. Vamos para o grupo 2, onde o único time 100% de aproveitamento é o 15 para a Cicaba, do Luciano Dias, que já está preparando já o time para a Série A2 do ano que vem. Faz sempre esse trabalho brilhante na Copa Paulista. Quem faz também é a Ferroviária, que não está disputando esse ano. Mas enfim, está sempre ali brigando por título, 15 para a Cicaba e vai mais uma vez. O Lúcio Flávio fez o gol, aliás, ele fez o gol nas três rodadas. Então é o artilheiro da competição. 1x0 em cima do Noroeste. No outro jogo, o Rio Claro venceu a primeira, bateu o São Bento por 1x0. Moral da história, o 15 venceu o Noroeste, claro, sempre tem de aproveitamento, 9 pontos. O Rio Claro, ao vencer o São Bento, foi a 4 e deixou o São Bento com 3. E o Noroeste ainda não venceu, tem um pontinho. Na terça-feira, que é a quarta rodada, às 15 horas da tarde joga o Noroeste 15, Noroeste lanterna, 15 o líder. Se quer ter alguma chance, o Noroeste tem que vencer. O 15 venceu, está classificado, já com antecedência, tranquilão. Aí às 20h30 da terça-feira, o São Bento enfrenta o Rio Claro. Se o Rio Claro vencer, toma a vice-liderança do Rio Claro. Se o Rio Claro vencer, praticamente abre uma boa vantagem para as duas próximas rodadas. Vem empatando as duas, já está classificado. Vai ficar numa situação confortável, se o Rio Claro conseguir vencer o São Bento lá em Sorocaba. Bom, no grupo 3, nós tivemos o São Bernardo, o cachorrão, desculpa, o São Bernardo, o Tigre do Grande ABC, São Bernardo Futebol Clube. Ganhou do Santos por 1x0 o gol do artilheiro João Carlos. Se reabilitou, tinha perdido o clássico do Esporte Clube São Bernardo. Então se reabilitou. O Santos perdeu a segunda. Já o Primavera em Indaiatuba ganhou a primeira, ganhou do Esporte Clube São Bernardo, que estava em Vick, estava com 100% de aproveitamento, perdeu 100% de aproveitamento também. Primavera fez 1x0 com o Samuel, o Bosco empatou para o Cachorrão, aí depois o Dennis fez gol contra, e o Wallace fez 3x1 o Primavera e depois, no segundo tempo, o Taylor descontou. Vou olhar a moral da história. Esse grupo está equilibrado. Esporte Clube São Bernardo e São Bernardo com 6, o Esporte Clube São Bernardo, São Bernardo Futebol Clube com 6, o Primavera com 3 e o Santos com 3. Na terça-feira, dia 5 de outubro, aí nós teremos às 15 horas, os dois jogos às 15 horas, o Esporte Clube São Bernardo recebendo o Primavera agora, no 1º de maio, São Bernardo, e o Santos recebendo o São Bernardo lá na vila. Então, de repente, se os dois São Bernardo vencerem, praticamente garantem a classificação aí, ficar numa situação bem privilegiada. Vamos ver. Já no grupo 4, onde tem 5 times, o Atibaia tomou um passeio da portuguesa, o Atibaia estava ali, embaladão e tal, o Atibaia manda ajuda, ele não tem estádio lá na cidade de Atibaia, ele manda seus jogos em São José dos Campos. Mandou o ano passado em Americana, parece que desistiu de Americana e ficou mais próximo ali de São José dos Campos. E aí, tomou de 3 a 0 da Lusa. A Lusa está eliminada do Campeonato Brasileiro da Série D, para ter campeonato, para ter calendário nacional, vai ter que vencer de novo, que nem venceu no passado. E olha, foi a estreia do técnico Alex Alves e a primeira impressão sensacional. Eu acompanhei esse jogo, primeiro tempo, a portuguesa passeou em campo, Caio Mancha fez aos 15, aos 26, e o Cezinha fez aos 22, 3 a 0 no primeiro tempo. Segundo tempo cresceu, aí o Atibaia colocou o Luan, que voltou, que tinha sido emprestado, que tinha jogado a Série A2. Aquele Luan, que jogou no Palmeiras, atacante, colocou alguns veteranos, o time estava, o Alê estava lá ainda e tal. Segundo tempo, o Atibaia teve boas possibilidades de descontar, fazer um, dois gols até, mas a vitória foi merecida. E o São Caetano, parece que está querendo embalar, foi jogar para o Juventus na Javari, ganhou por 2 a 1. Cristiano e Damasceno fizeram os gols do São Caetano, o Natantes descontou para o Juventus. Essa chave, tirando a portuguesa, que está com 8 pontos, Atibaia tem 5, São Caetano tem 5, Taubaté tem 4, Juventus tem 4. Promete, promete. E na terça-feira, quem vai folgar, na rodada, vamos lá, terça-feira, 3 horas da tarde, Juventus e Portuguesa. Olha que clássico da capital. Um bom jogo da capital, vai. Clássico é exagero, Juventus e Lusa. E também em São José dos Campos, o Atibaia recebe o Taubaté. Quem folga na rodada é o São Caetano. Então vamos ver se a portuguesa ganhar do Juventus, ela também encaminha a sua classificação. Vamos ver. Como nessa chave você joga 4 vezes, a situação ainda requer um pouco mais de tranquilidade. Mas acho que a portuguesa está no caminho certo. O Alex Alves estreou bem. E vamos acompanhar. E claro, terça-feira, como tem um jogo às 8h30, à noite eu venho com todas as informações da quarta rodada do Campeonato Paulista. Da Copa Paulista, claro, Copa Paulista, que vai dar calendário nacional para duas equipes. Uma, a campeã tem o direito de escolher a vaga ou na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil. E o vice fica com a vaga que não foi escolhida. Perfeito? Forte abraço a todos e até a próxima!